Porque o prefeito e o vice-prefeito da cidade de Chácara, eles se envolveram no acidente de carro nessa segunda-feira na BR-040. O prefeito Juscelio Fernandes de Oliveira, conhecido como Bilim, e o vice Marcelo Fernandes de Freitas, capotaram o carro ali perto da cidade de Paraopebas, perto da região de Paraopebas, que pertence ao dos municípios aqui da nossa região, mas eles não tiveram ferimentos. Nas redes sociais, gente, o deputado federal Júlio Delgado relatou que também passava pela BR-040 e conseguiu chegar ao local em poucos minutos. O prefeito relatou via redes sociais que um caminhão teria fechado o veículo dele e causado o capotamento. Você está vendo as imagens do veículo ali, bastante naificado por conta desse acidente. E os líderes do executivo de Chácara e o deputado estavam indo até a cidade de Brasília. Ainda de acordo com o prefeito, apesar do susto, ele e Marcelo estavam bem. Depois do acidente, o deputado deu carona aos envolvidos no capotamento e os três seguiram viagem até Brasília. Vamos assistir. Agradecer mais uma vez a Deus pelo dom da vida. Chegamos em Brasília, acabamos de chegar aqui no hotel, estamos bem. E amanhã já estamos na luta para buscar recursos para a nossa cidade, buscar desenvolvimento e buscar qualidade de vida a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado pelas mensagens de carinho e que a gente tem recebido aqui ao longo do dia. Não deu para responder todo mundo ainda, mas com certeza fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por todos. É, apesar do susto, está tudo bem por lá? E aí, apesar do susto, está tudo bem por aqui, Obrigado.